Pondé, a visão sobre a política ambiental brasileira está de fato distorcida, como afirmou o presidente Jair Bolsonaro? Eu tendo a achar que não, né? Assim, não que a gente tenha que assumir diretamente que todo e qualquer ONG é sempre um santo na terra, né? E de que não existam conflitos de interesse, que não haja necessidade de fazer a Amazônia produtiva, mas eu tendo a achar que não. O Bolsonaro tem demonstrado, e dados que não são só do governo, tem demonstrado que há uma certa ideologia na diplomacia brasileira, que inclusive impacta a relação com a Amazônia. E com a ideia de que, por exemplo, a Amazônia é um lugar que só o exército entende, só o exército administra. Então, eu tenho a impressão que há o mesmo tipo de descaso com a ciência em geral, também há em relação à ciência ambiental, no caso do governo Bolsonaro. E ele agora está com esse discurso, que é um discurso tipo o Bolsonaroinho, paz e amor, né? Na época que tinha o Lula, paz e amor, o Bolsonaroinho, paz e amor, porque, de fato, ele chegou numa situação de estrangulamento político. Então, a gente vai fazer o que o Brasil tem, então, a gente vai fazer o que o Brasil tem. Agora,